Olá, tudo bem? Aqui é o Elton. Hoje eu estou aqui no Rio Verde, em Santa Cruz de Capibarim, para a gente fazer um trabalho com um cara que é um grande amigo meu de longas datas, certo? Ele é o Val, ele mora aqui no Rio Verde e ele é o dono e proprietário da Val Games. E ele vai contar um pouco, né, como é que surgiu a Val Games Eletrônico, certo? Vamos dar uma olhada no que é que ele tem a falar. Eu sou o Val aqui do Rio Verde, na loja Val Games Eletrônico. Eu creio que o diferencial da Val Games Eletrônico é o atendimento. Então, cada cliente que anda aqui é um amigo, ele se sente bem em estar aqui, se sente em casa em estar aqui. Eu contratei o Silício de Elton porque eu conheci ele há muito tempo, sei que é gente boa, sei que é responsável nas coisas que ele faz e creio que vai dar tudo certo para lá trabalhar no Rio Verde. Vai ser uma passaria duradoura, se Deus quiser. Eu recomendo o Silício de Elton, eu sei que ele vai trabalhar para o melhor da empresa. Lembrando que para você contratar o nosso serviço, basta apenas entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, certo?